Atenção à área nº 3, próximo gol, Ángel, 22 para o Pante Vermelho, Ricardo Silva, estrela, a vitória das esporas para o Pante Vermelho e cada cunha de energia. O árbitro até tem medo de ir lá ao meio. Atenção à área nº 3, próximo gol, Ángel, 22 para o Pante Vermelho, a vitória das esporas para o Pante Vermelho, a vitória das esporas para o Pante desesperagem. Obrigado. A área de tomada do exercício, em vez de todo isto tomada, no Navidades Juízes, o campeão nacional do atleta de defesa do Brasil, Lávio Nantes. A área de tomada do exercício, em vez de todo isto tomada, no Navidades Juízes, em vez de todo isto tomada, no Navidades Juízes, no Navidades Juízes, em vez de todo isto tomada, no Navidades Juízes, em vez de todo isto tomada, no Navidades Juízes, Chama-se a área de loterias de treinadeira Dina Pedro. 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 A área de loterias de treinadeira Dina Pedro.